De rola é no fundo sim, onde afirma toda a sua É pica nas novinhas, é pica nas coroas De rola é no fundo sim, onde afirma toda a sua É pica nas novinhas, é pica nas coroas É pica nas piranha, pica nas bandida, pica nas safada Pica nas putinhas, quando eu quis tu não queria, agora chora querida É rica, está assim, nela está cana pica É pica nas novinhas, é pica nas coroas É pica nas novinhas, é pica nas coroas É pica, 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 pica nas piranha Pica, 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 pica nas bandida Pica, 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 pica nas bandida E aí malu rica e TDA, pra mim tem umas pica danado Aê, aê, vai De rola é no fundo sim, onde afirma toda a sua De rola é no fundo sim, onde afirma toda a sua É pica nas novinhas, é pica, 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 pica nas coroas É pica nas novinhas, é pica nas coroas De rola é no fundo sim, onde afirma toda a sua De rola é no fundo sim, onde afirma toda a sua É pica nas novinhas, é pica, 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 pica nas coroas Pica, 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 pica nas coroas É pica nas piranha, pica nas bandida, pica nas safada Pica nas putinha, quando eu quis tu não queria Agora chora querida, é ricosta tá assim Nela está cana pica É pica, pica nas novinha, é pica nas coroas É pica, 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 pica nas piranha Pica, 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 pica nas bandida Pica, 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 pica nas bandida